E se eu te falar que eu vou pegar aqui camisa suada, vou jogar um pouquinho de trigo, e daqui a 21 dias eu vou ter ratos, você iria acreditar? Hoje vai ser nossa videoaula que a gente vai falar de a biogênese versus biogênese. Deixa que o tio Kekê te explica. Deixa que a gente explica. Antes de começar essa videoaula, eu queria mostrar a minha plataforma bem rapidinho aqui pra vocês, tá, galera? Aqui você pode escolher o curso que você deseja fazer, você pode assistir as nossas videoaulas, tem simulados, as aulas assistidas, dá um exemplo de uma aula que estão organizadas em playlist, bem completas, bem direcionadas ao foco que você quer estudar. Bora dar um exemplo aqui, bora pegar aqui características gerais dos seres vivos. Você pode ver aqui o vídeo, pode baixar uma postila, um simulado, tem aula com mapa mental, você pode exercitar, fazer muita coisa aqui dentro da plataforma. Agora você sabe qual é o grande diferencial da plataforma, galera? É o nosso banco de questões completas. Mais de 15 mil questões de biologia, todas comentadas aqui. Cara, você pode escolher a universidade que você quiser. Bora colocar aqui 2022. Se você quer fazer, sei lá, bora colocar aqui o Enem. Você pode ver o que caiu. Ah, em 2022, o que será que caiu no Enem? Opa, a gente tem um gráfico. Você pode filtrar a universidade que você quiser para montar a sua estratégia e para saber o que mais cai. Kennedy, eu estou vendo determinado assunto na escola e eu já quero treinar para a minha universidade. Olha, chega aqui e você pode escolher ainda o assunto, você pode filtrar e montar a sua lista de exercícios. Eu vou deixar o link do Bio Explica aqui em cima e também aqui embaixo na descrição. Boa aula para você. Fala, gigantes! Tudo bem com vocês, galera? Hoje é a nossa aula que a gente vai falar de um assunto muito importante para a prova. Então assiste essa aula, logo depois faz exercício, que é a teoria da abiogênese versus biogênese. Primeiro eu vou sair da frente para você bater aquele velho print, para quem gosta de anotar, para quem gosta de já pegar papel e caneta, que a gente sempre está comentando uma coisa a mais. Mas bora primeiro entender o pensamento da abiogênese. Bora saber primeiro a etimologia da palavra. O termo gênese quer dizer origem. Gênese lá da Bíblia, origem. Bio quer dizer vida. Então quando você encontrar o termo biogênese, é a origem da vida a partir... É origem, na verdade, a partir de um ser vivo. Biogênese. Toda vez que você encontrar o termo A na biologia, quer dizer negação. Não. Então a biogênese quer dizer que a origem da vida não vem a partir de um ser vivo. Olha que viagem. A biogênese também é chamada de geração espontânea em prova. E ela fala que... Olha o que eu coloquei aqui para vocês. A vida surge da matéria inanimada. A vida pode vir da matéria bruta. Agora alguém pode me perguntar, Kennedy, eu já ia acabar com esse negócio na época. Eu iria ser o cara, porque eu ia chegar logo. Transforma esse pincel aqui em rato. Não é bem assim. Segundo eles, tem que ter alguns critérios. A gente tem para transformar isso aqui. Não é qualquer coisa. E a gente tem que ter o que a gente chama de princípio ativo. Eu vou te falar também da força vital. Então são termos que podem aparecer em prova, tá, galera? E como é que funciona? Quem são os defensores que podem cair em prova? Olha, Aristóteles, Descartes, Newton, são mais antigos, tá? A gente vai falar deles. A gente vai falar do Van Helmert, que criou essa receita aqui dos ratos. E daqui a pouco a gente vai falar de Nidham. E a gente vai falar também do Pouché, que pouca gente fala nas aulas, mas que já caiu em vestibular. E eu acredito que possa cair contrapondo sabe quem é o Pasteur. Olha que interessante. Então fica de olho. Com toda a cama do mundo. Vamos imaginar, bora tentar pensar como eles na época, galera. Vamos imaginar que você tá andando de boa na lagoa, e você tá passando por uma lagoa também, e você encontra um lodo, uma lama. Beleza, um pouco marrom, de boa, tá andando. Aí você anda mais um pouco e encontra um sapo marrom da coloração da lama. Aí você, caramba, Será que esse sapo, ele veio a lama, deu origem ao sapo, alguma coisa? Show. Você tá andando também por uma grama, aí você vê a grama verde. E logo depois você encontra um, sei lá, um gafanhoto verde. Será que esse gafanhoto, ele veio da grama? Galera, então, eles começaram... Isso já é um legal, isso já é legal na época. É já um pensamento científico, porque é um pensamento de observação. Eles já observaram os seres e tentavam criar hipóteses. Então já é um começo, galera. É um começo da ciência, olha que interessante. Por isso que a gente não pode julgar isso na época e tudo mais, né? A gente não tem o conhecimento que a gente nasce hoje, que a gente tem hoje. E outra, a gente sabe que hoje pode... Olha que interessante, pode cair em prova. Por que o sapo, ele tem a coloração da lama? Porque é um processo de camuflagem. Ele tá se escondendo lá, ou contra predadores, ou ele é o predador e quer comer uma mosquinha aqui, então é uma maneira dele se camuflar pra pegar a mosca mais facilmente. A gente vai estudar em evolução que isso aqui aconteceu pelo quê? Pela uma seleção natural. Aconteceu modificações, mutações, que levaram às seleções naturais, né? O mais apto, esse cara aqui é o mais apto, conseguiu sobreviver nesse ambiente e acabou sendo mais apto e se adaptando nesse local. O Aristóteles, ele tentou explicar da seguinte forma. Aqui no Lodo, existe o que a gente chama de princípio ativo. Já foi sinônimo de força vital. Eu vou te mostrar que força vital é diferente. Mas se cair em prova que princípio ativo é igual à força vital, você vai colocar aqui sim, vai acreditar. Mas eu vou te mostrar que é diferente, tá? O Aristóteles acreditava que existia um princípio ativo, uma substânciazinha, na lama, que dava origem ao sapo e a alguns seres que poderiam surgir também em alguns locais, tá, galera? Também depois de um tempo, que eu já vi também em vestibular, foi criada uma teoria chamada de força vital. que já caiu em prova com esse termo, vitalismo, já anota aí, vitalismo. O que que aconteceu? A galera da Química começou a estudar e começou a separar o que a gente chama de componentes orgânicos e componentes inorgânicos. A gente até estudou em aulas passadas, tá? Show! A gente sabe que orgânico, beleza, carbono, hidrogênio, orgânico compõe muitos seres vivos. E eles começaram a, em laboratório, perceber que o composto orgânico, olha que interessante, na época, ele não conseguia vir da matéria bruta, da matéria inanimada. Ou eles não conseguiam, na época, produzir compostos orgânicos em laboratório. Então eles criaram uma teoria. Qual é essa teoria? Teoria da força vital, vitalismo. Componentes orgânicos são produzidos apenas por seres vivos. Hoje a gente sabe que não é verdade, galera. Hoje já é possível, sim, já foi possível, é possível produzir de forma sintética em laboratório compostos ou componentes orgânicos. Isso é para época. Só que isso criou ainda mais para a força, para a hipótese da biogênese. Por quê? Como é que eu posso tentar explicar aqui o sapo? O sapo, ele pode... Já tinha um sapo. Ah, como foi o primeiro sapo? Deus pode ter criado, né? Teoria da criação. O sapo está aqui. Ele pode ter liberado uma gosminha, uma substânciazinha. Essa substânciazinha é a força vital ou o princípio ativo do Aristóteles. Essa força vital é um componente de um ser vivo que possibilitou o surgimento de outro sapo. Deu para entender? Então é mais ou menos isso. Cara, é falado também em prova de um cara chamado de Van Helmholt. Repete comigo. Qual é o nome dele? Van Helmholt, tá? Ele criou uma receita da vida. Ele criou até um livro. Como é que eu consigo produzir alguns seres? Eu consigo produzir escorpião, mas o mais famoso é camundongo e rato. Olha qual é a... A receita aqui, galera. Eu vou pegar a camisa suada, como eu fiz aqui no começo. Por que ela tem que ser suada? Por que, por exemplo, jogou bola, é... Sei lá, é... Tá suada, aquele suor. Porque o suor é uma... Não é a camisa em si. O suor, ele tem um componente do ser vivo. Ou seja, tem um princípio ativo ou a força vital, que vai ser possível dar origem a um ser vivo. Você vai pegar essa camisa amontoada, vai colocar uma parte nobre do trigo, que é chamado de germe de trigo, vai deixar por 21 dias no escuro e outro. Não pode olhar, Kennedy. Não pode olhar. E depois de 21 dias, você vai dar origem a ratos. Acontecia de algumas pessoas fazerem isso. Ele vendeu lá a receita dele. Kennedy, eu deixei aqui, tudo bonitinho, e não apareceu rato. O que é que ele falou? É que você não acreditou. Na época, você tinha que crer para ver. Você tinha que acreditar muito para ver. Hoje, a gente é o contrário. A gente tem que ver para depois acreditar, para depois crer, né? Na época, não. A gente sabe, na verdade, né, galera, que os ratos, eles vinham para comer esse germe de trigo, né? A camisa suada, sujeira, o rato veio, mas ele vinha e acabava aparecendo. E a teoria dele é que o germe de trigo, em contato com o suor, pf, deu origem ao rato, tanto é que o germe de trigo, ele sumia, na verdade, é o rato que tinha comido, tá? Só que hoje tem pessoas que acreditam nisso também, já caíram em provas de vestibular. Exemplo, tem gente que faz o quê? Pega arroz, olha que interessante, pega arroz e deixa ela por um tempo, e depois surgem larvas. O cara pega essas larvas e vai pescar. Tem gente no interior, assim, de alguns locais, não precisa ser só interior, tá? Eu vim do interior, nasci no interior, mas que acredita que aquelas larvas, elas surgiram de geração espontânea. A biogênese. A gente sabe que, na verdade, são moscas que foram lá comer lá o arroz e tudo mais e colocaram os ovos e deu origem àquelas larvas. Então, tem gente que acredita ainda hoje. Assim como, não sei se vocês já comeram goiaba. Assim, sempre a gente aparece em desenho animado, saindo uma larvinha lá de... ou uma lagartinha, uma larva lá de frutas, né? A maçã, mais comum. Mas não sei se vocês já comeram goiaba. Cara, onde eu nasci, a goiaba, a gente tinha que pegar a goiaba, abrir ela e dar uma apertadinha. Por que a gente tinha que dar uma apertadinha? Porque se tivesse um negócio se mexendo, não dá pra comer. Eu tinha um tio que comia e mostrava na língua as larvas. Que nojento. O que que tá fazendo isso? É só goiaba. É só goiaba. Ele come... Não sei se você já fez isso. Só come goiaba. Entendeu? E tem algum... Eu perguntava às vezes pro meu tio. Tio, como é que essa larva chegou aí dentro da goiaba? Ele não sabia. Para as condições dele, ele não sabia explicar. Meu filho, ela vem da goiaba. Ela surge da goiaba. Então, na cabeça dele, ele não procura muita explicação. Ela surgiu da goiaba. A gente sabe que não, né, galera? São insetos que vão lá, fazem um furinho no fruto, colocam os ovinhos e depois saem as larvas lá. Então, tem muita gente que hoje ainda acredita na geração espontânea. E a gente vai mostrar aqui mais um quadro pra vocês e a gente vai começar a falar da biogênese. Agora, bora falar da biogênese, galera. Deixa eu sair da frente pra quem gosta de bater aquele velho print maroto. Então, olha. Biogênese. O que que diz a biogênese que vai contra a biogênese? Fala assim. Todo ser vivo era formado a partir de outro ser vivo pré-existente. Então, não existe pra biogênese de um ser vivo vindo da matéria bruta, vindo da matéria inanimada. Não. Um ser vivo só vem de outro ser vivo pré-existente. Beleza. Quem são os defensores em prova? Eu tenho o Francesco Redd, que a gente vai falar do experimento dele. É interessante anotar isso aqui, tá, galera? Ou bate o print, ou anota, é legal, tem o seu rascunho. Ou bate um print aqui e depois faz exercício, tá? O que mais? Joblô. Tem gente que fala, tem gente que não fala mais. Todos os caras que eu coloquei aqui é pra encher linguiça? Não. Todos eles já apareceram em vestibular, tá? O Joblô, os Paulanzani, que eu vou mostrar pra vocês junto com o Nindy, a briga, e o Pastê, que cai bastante em prova, o Luiz Pastê, tudo mais. Como é que funciona? Cara, ficava durante muito tempo. Será que o ser vivo, ele pode vir da matéria inanimada? Será que o ser vivo vem de outro ser vivo? A gente sabe que tem um experimento clássico que é do Francesco Redd, ou Redd, tanto faz, que a gente vai apelidar aqui com apelido carinhoso só de Redd. A gente vai chamar só de Redd. Onde, muita gente fala que ele foi o primeiro a falar que a carne, quando surge larvas, lembra que eu falei pra vocês que do arroz pode surgir larvas? Que ele foi o primeiro a falar sobre isso, que na verdade são ovos de mosca? Na verdade, ele não foi o primeiro. Na verdade, o poeta Vigílio, romano, só pra ter uma noção, ele já falava que carnes em putrefação, elas vinham de ovos de mosca. Então, há muito tempo, lá na Roma Antiga, já se falava disso, tá, galera? O poeta lá, Vigílio, tem até no Ilíada, ele comenta sobre isso e tudo mais, mas em prova fala muito do Hedge, tá? O que o Hedge ele falou? Ele fala assim, os seres vermiformes, ou seja, larva que surge, que surge de cadáver em putrefação, são larvas, um estágio do ciclo de vida das moscas. O que que acontece? Muita gente deixava a carne lá, a carne começava a estragar, e logo depois aparecia larvas. Olha aí, ó, a biogênese. Ou a galera ia trabalhar com a medicina, e percebia que quando ainda não tinha aquela conservação, apareciam aquelas larvas, olha, surge da matéria inanimada, claro, é de outro ser vivo, mas ele está morto, isso aqui é a biogênese. Então ele começou a fazer o que a gente chama de experimento. Daí é interessante você ter assistido a nossa aula de método científico. Tá? Então a gente tem uma ordem aqui para estudar. E lá em método científico eu ensinei para vocês a diferença de grupo experimental e grupo controle, mas eu vou dar uma revisada aqui, tá, galera? O primeiro experimento, apesar de muita gente só mostrar esses dois aqui, mas o primeiro experimento que o Red, ele fez, até trouxe um exemplo aqui, um frasco para vocês aqui de vidro, que você poderia fazer se um professor pedir na escola, você pode pegar até, é... isso aqui é de supermercado, a gente compra algumas coisas que tem frasco de vidro, e beleza, ou dá para fazer de plástico e tudo mais, é o que eu tinha em casa, só para eu ter uma noção. O primeiro experimento dele não foi aceito. Por que não foi aceito? Olha que legal para você colocar se você for fazer uma... ou até para a prova, estou preparando para a prova aqui, não foi aceito, porque ele fechou totalmente. Nessa que ele fecha totalmente, ele coloca aqui carne, Kennedy, eu preciso colocar carne para fazer um experimento? Não, você pode colocar uma goiaba, você pode colocar uma banana, tá? E ele fechou totalmente, só que não foi aceito. Por que não foi aceito esse fechado totalmente? Porque lembra lá da teoria da Biogênesis, o que ela fala? Eu tenho que ter um princípio ativo, eu tenho que ter uma força vital. E eles acreditavam muito que essa força vital poderia estar no ar, de novo, por que não foi aceito? Porque essa força vital, ela pode estar no ar. Então eu preciso estar em contato com o ar. E agora? Como é que eu faço esse experimento para estar em contato com o ar? Aí foi que o Red pensou e utilizou o gase. é claro que eu fechei aqui com uma... Eu coloquei aqui um experimento, eu peguei aqui uma gase, tá galera? Olha, gase normal, que dá para você comprar na farmácia, de boa na lagoa. É, você pode pegar um fio, tá? Para ficar mais lúdico. Eu coloquei com uma fita durex mesmo aqui, fechou. E essa gase aqui, a gente vai perceber que tem furinhos onde o ar, ele pode passar. Então tá de boa. Nessa que ele colocou a gase, que ele manipulou, a gente chama isso de grupo experimental. Então grupo experimental é todo aquele experimento onde você vai manipular. E o que ele percebeu? Ele deixou a carne aqui e depois não tinha larvas. Só que o grupo experimental por si só, ele não comprova nada. Porque a gente poderia perguntar, será que naquele dia não apareceu larvas porque não tinha mosca? O princípio ativo e tudo mais, por que não apareceu larvas? Por isso que todo grupo ele tem que ter um grupo controle. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar um grupo com a gase onde você manipula que é o grupo experimental e você tem que deixar outro como seria no ambiente. No ambiente não é aberto. Então tem que estar um, pode colocar aqui também no frasco que a gente chama de grupo controle no ambiente aberto. Sabe por que, galera? A gente tem que comparar os dois? Se eu coloco carne, banana, qualquer coisa aqui nesses dois. e vai que aquele dia não tem mosca. E não aparece larva aqui e não aparece também larva aqui. Naquele dia eu posso comprovar meu experimento? Não. Mas eu só consegui não comprovar meu experimento naquele dia porque eu tenho uma comparação que é o grupo controle. É claro que você tem que ter um ambiente onde tenha moscas, né? Então você tem que ficar testando em ambientes que tem a mosca. Então tem que ter os dois para comparar onde nesse aqui não tem que aparecer e nesse tem que aparecer. Tá? Então em laboratório a gente faz muito isso se cair em prova é o grupo controle. Então nesse aqui não apareceu larvas. Tem alguns materiais até que falam que as larvas ficaram aqui em cima na gase. Então a mosca ela vai tentar entrar não vai conseguir vai ficar cheio de larva. Cheio de larva. E no grupo controle que é o aberto a mosca ela vai conseguir entrar vai colocar os ovos dela e vai começar a surgir larvas, tá? Então o Francesco Red ele era a favor da biogênese e falou não, tá vendo? Não surgiu da matéria inanimada na verdade isso aqui é um estágio larval das moscas. Só pra recapitular a gente viu no quadro anterior que o Red ele conseguiu reforçar a teoria da biogênese. Por quê? Porque ele conseguiu demonstrar experimentalmente o experimento e o grupo controle que seres grandes que são essas larvas elas vêm de outro ser pré-existente. Beleza. Porém começou a surgir o que a gente chama de microscópio. E com o microscópio a gente começou a olhar micro-organismos. E a galera começou a pensar assim ei o ser grande eu até concordo com o Red vem de outro ser pré-existente. Mas esses seres pequenos é a biogênese é a geração espontânea. então com a microscopia a gente teve uma volta da biogênese da geração espontânea. Deixa eu sair da frente pra você bater aquele velho print do quadro e deixa eu explicar como isso aqui pode cair em prova, tá? O que é a volta da biogênese? Só pra recapitular esse resumão aqui pra vocês. O microscópio que foi aperfeiçoado por Leverruck teve várias pessoas que trabalharam com microscópio, tá galera? Mas o que cai em prova é o Leverruck ele tem um histórico ele não foi muito bem um cientista aquele cientista nato mas ele trabalhou olhando muitas coisas e ele trabalhava com, claro com uma lente ainda de microscópio rudimentar era um começo ele fez mais de 500 microscópios onde ele conseguiu conseguir olhar alguns micro-organismos que ele chamava de animáculos ele conseguiu ver primeiro o protozoário que eram primeiros seres um pouco maiores depois ele viu o espermatozoide e foi aperfeiçoando até conseguir ver bactéria sim, conseguiu ver bactéria tá galera? E como é que isso cai em prova? Agora que a gente já tem micro-organismo a gente já começa a fazer experimentos onde eu posso olhar com microscópio então onde eu posso pegar um caldo nutritivo colocar um microscópio lá e olhar pra ver se tem micro-organismos tá? Eu vou te mostrar aqui um experimento que é do Joblo e esse experimento do Joblo ele foi refeito por Nidham e Spalanzani muitas vezes só mostro pra vocês esses dois aqui a briga do Nidham com Spalanzani mas eu vou mostrar do Joblo porque já caiu em prova e outra galera na verdade esses dois aqui a briga desses dois foi por causa do primeiro experimento que aconteceu com o Joblo deixa eu mostrar como funciona então o Joblo em 1711 não precisa decorar data só pra gente ter um fator histórico tá? ele era a favor da biogênese então ele tava tentando em laboratório primeiro tentando comprovar que um ser só vem de outro ser pré-existente só que ele tinha uma teoria também a teoria dele é que esses micro-organismos eles surgem de sementes do ar então no ar existem algumas sementes e essas sementes podem ser vida ele chamou de semente que hoje a gente sabe que pode ser esporos de bactéria a gente sabe que pode ser esporos de fungo e tudo mais e acabam entrando tem que entrar então nesse caldo nutritivo e pode dar origem ao micro-organismo galera esse experimento aqui onde ele fez lembrando todo experimento em laboratório eu tenho que ter um grupo que a gente chama de experimental esse grupo experimental a gente vai manipular e a gente tem que ter um grupo controle que é o aberto aqui o grupo controle é aquele que você deixa como seria no ambiente você deixa aberto o que ele fez nesse experimento? ele pegou um caldo nutritivo então imagina caldo de carne caldo de galinha colocou aqui num vidro então num pote posso pegar aquele meu velho pote de vidro posso fazer de novo? posso eu posso pegar esse pote só que claro um que desse pra esquentar tudo mais é um vidro né vou pegar aqui vou colocar um caldo nutritivo show eu vou esquentar aqui então esse meu desenho aqui é uma chama beleza eu vou resfriar eu deixei aberto como seria no ambiente e depois de um certo tempo eu vou pegar o microscópio e eu vou olhar é claro que o que eu deixei aberto encheu de micro-organismo mas por que encheu de micro-organismo? é a geração espontânea? não segundo ele é porque existem sementes no ar e essas sementes na verdade são outros seres que deram origem quer ver como não surge de geração espontânea? ele pegou outro que é o grupo experimental ele também ferveu caldo nutritivo por um tempo só que logo depois ele deixou um pouco aberto pra entrar as famosas sementes e tudo mais ele fechou com pergaminho então na época ele não vedou com outra coisa foi com pergaminho e depois de um tempo ele olhou no microscópio e não tinha micro-organismo então o que que ele falou? que aqui ao esquentar eu matei eu esterilizei é claro ele limpou muito bem esses vidros aqui eu fechei e não deixou a proliferação de micro-organismos tá? então ele era bem a favor da biogênese tá? o fechado não surge micro-organismo só que o que que vai acontecer? ele joblou a favor da biogênese anos depois em 1745 Nidham ele refez o experimento do joblou eu só vou mostrar pra vocês aqui a parte experimental mas lembra eu tenho a fase experimental que é aquela que eu manipulo eu vou vedar geralmente a parte experimental é o que te veda tá galera? e eu tenho o grupo controle o grupo controle aqui eu vou deixar aberto o que que o Nidham ele fez? ele fez o mesmo experimento onde ele deixou aberto apareceu o micro-organismo show e ele fez um fechado só que dessa vez ele pegou aqui esterilizou muito bem é aqueceu por 30 minutos e logo depois fechou com uma rolha de cortiça e quando ele fechou com a rolha de cortiça ele deixou um tempo fechou vedou segundo ele esterilizou tudo de boa na lagoa ele pegou o microscópio foi olhar aqui e estava cheio de micro-organismo então peraí eu deixei um aberto e encheu de micro-organismo eu aqueci vedei e continuou aparecendo o micro-organismo então está errado o que o Joblo fez o Joblo não fez o experimento muito bem então ele ele fez alguma coisa errada aqui eu estou comprovando que existe sim a biogênese mesmo eu fechando eu posso surgir por a biogênese tá? só que o que é que vai acontecer? um tempinho depois o Spallanzani ele a favor da biogênese ele refez também o experimento do Joblo só que dessa vez olhando pra brigar com o Nidham por isso que tem essa briga Nidham ou Nid eu chamo de Nid tá? pra gente ficar mais fácil aqui Nid versus Spallanzani ele pra brigar ele refez o experimento do Nidham que na verdade é do Joblo o que que ele fez? primeiro galera ele tentou vedar completamente tá? ele pegou ele aqueceu pegou um maçarico uma chama e derreteu esse gargalo aqui fechando hermeticamente e não apareceu o micro-organismo aí uma galera o que é se cair em prova fechar hermeticamente? é porque antigamente acreditava-se muito na mitologia e tinha lá o deus Hermes se você for pesquisar antigamente quando as pessoas queriam selar alguma coisa elas colocavam lá o selo de Hermes e tudo mais então hermeticamente quer dizer fechado não deixar entrar ar e tudo mais só que muita gente brigou na época dizendo não quando você fecha olha que pode cair em prova quando você fecha hermeticamente você tá impedindo da força vital entrar então eu preciso da força vital eu preciso então meu deus do céu essa força vital então esse aqui ele não foi aceito mas esse aqui que foi fechado hermeticamente começou a popularizar porque não tava aparecendo micro-organismo pra começar a conservar alimentos e dessa forma que a gente começou a inventar os enlatados então a gente começou a perceber que quando a gente pega um alimento pega um caldo alguma coisa a gente ferve e fecha hermeticamente a gente consegue conservar por mais tempo ou pelo menos o tempo um pouquinho a mais que a galera conseguia conservar então a partir disso aqui viu os enlatados só que isso aqui não foi aceito pro experimento tá? então lá vai os palanzânia de novo tentar fazer o experimento beleza Nidian ele pegou de novo o experimento do Nidian só que aqueceu por uma hora quando a gente fazia com 30 minutos e colocava rolha aparecia micro-organismo tá? quando ele fazia por uma hora fervendo e colocava rolha e ele ia olhar no microscópio não aparecia micro-organismo entendeu? olha tá vendo ó não apareceu aí ele ficava brigando olha é porque o Nidian não esterilizou direito pra gente fazer uma esterilização bem feita a gente tem que aquecer por mais tempo só que o Nidian também ficava brigando com os palanzânia não quando você ferve por muito tempo você quebra todas as propriedades da força vital então força vital então galera essa briga aqui ela ia longe depois de muita briga entre a biogênese e a biogênese a academia de ciência francesa resolveu criar um desafio quem conseguir comprovar uma das duas teorias vai ganhar um prêmio vai ficar conhecido vai ser o cara e vai ganhar olha coloquei aqui no quadro 2.500 francos vou sair da frente já pra você bater um print aqui já mostrar o último quadro pra vocês galera deixa eu te dar logo o que mais cai em prova 99% das provas geralmente a gente já fala já mostrando o final aqui fala que quem vai ganhar tudo isso é o Pasteur Luiz Pasteur ele vai comprovar a biogênese e a biogênese que vai ganhar só pra mostrar pra vocês tá e vai ganhar em prova que ele derrubou ele vai derrubar definitivamente a geração espontânea foi ele que conseguiu ganhou a grana e tudo mais e as provas mostram basicamente ele e os livros didáticos só que eu tô mostrando aqui ah o Kennedy quer encher linguiça não eu tô mostrando aqui o que pode cair e que já caiu se já caiu cara ah o Kennedy falou isso ele quer encher linguiça mostrar aprofundado não caiu na UEL na UEL um vestibular bem difícil até de biologia falou sobre o Poché você tem que saber o histórico e sim eu acredito em cair em vestibulares no Enem então a gente tem que saber tá e outra galera foi retirado por algum motivo de livros didáticos porque eles passaram se você for pesquisar um pouquinho mais eles passaram anos brigando então quando a gente mostra que o Pastê ganhou de primeira quando a gente mostra que ele derrubou parece que foi fácil parece que ele foi pro laboratório e ninguém brigou com ele mas sim teve um cara assim que brigou com ele e ficou nesse embate foi difícil ralou pra ele conseguir ir lá e tem gente que fala até que o Poché poderia ter ganhado ele desistiu no meio do caminho e tudo mais então deixa eu tentar explicar pra vocês como funciona tá o Poché ele não sei se o meu francês tá certo e tudo mais mas tudo bem ele era a favor da biogênese geração espontânea então a vida ela pode vir lançou livre e tudo mais pode vir da matéria bruta beleza como é que ele fez o experimento? muito se falava não toda vez que você colocava um material caldo nutritivo e você colocava exposto no ar acabava contaminando então não adianta colocar no ar acaba contaminando foi o que o Joblo fez o Nidham fez foi o que o Spolazane fez então ele vou fazer controlado em laboratório eu vou te provar que a geração espontânea existe e eu vou tentar fazer tudo o máximo em laboratório e não contaminado e foi o que ele fez ele pegou um frasco aqui de vidro na forma de balão colocou ah tá de cabeça pra baixo tá ele tá de cabeça pra baixo olha o que ele fez ele colocou numa vasilha de mercúrio ele mergulhou ele esterilizou aqui o frasco colocou água fervente tá e colocou aqui ó pum colocou no mercúrio agora que eu vou colocar o oxigênio agora eu vou deixar o oxigênio entrar tá então o que ele fez ele pegou uma máquina onde talvez o oxigênio não vem do ar porque segundo a teoria da geração espontânea tem que ter oxigênio por você sobreviver outra coisa tem que ter a força vital só que pra não ter contaminação ele pegou uma infusão de feno colocou só depois tá galera colocou só depois aqui então ele colocou primeiro aqui no mercúrio e inseriu por aqui onde eu tô colocando através de uma máquina aqui todo controlado em laboratório oxigênio e essa infusão de feno então se cair aqui em prova vai tá mergulhado de novo de cabeça pra baixo ele colocou depois infusão de feno tem água fervente tem um oxigênio e segundo ele mesmo fazendo tudo isso ele foi olhar no microscópio e apareceu o micro-organismo tá a gente acredita galera que na época quando ele tava trabalhando com esse micro-organismo era algum micro-organismo super resistente que conseguia sobreviver em fervuras extremas e em locais extremos que hoje existe tá porque realmente o experimento que ele fez não era pra aparecer micro-organismo e acabou aparecendo então esse aqui foi o poché enquanto que o Paste depois o que que ele fez nessa briga ele fez um experimento e esse experimento dele eu vou deixar aberto porque lembra tem que ter oxigênio a força vital e tudo mais e de que maneira eu posso deixar colocar um caldo nutritivo qual foi o caldo que ele colocou foi infusão de levedura tá até foi muito criticado pelo poché também porque a levedura a gente sabe que ferver um pouquinho ela morre logo e quem sabe o organismo que o que esse aqui tava usando tinha algum organismo resistente que ele tava usando e tudo mais lá não morria tão facilmente então uma infusão de leveduras onde pode crescer fungo e tudo mais ele colocou uma matéria orgânica ferveu tá e o diferencial dele foi que ele é aqueceu o gargalo desse balão e recurvou como se fosse um pescoço de um cisne é cisne não é cisne tá galera por isso que o nome é experimento de pescoço de cisne e ele colocou pra ferver e começou a sair vapor aqui ele esperou por um tempo deixou resfriar pegou o microscópio foi olhar olhem aqui não tá aparecendo um micro-organismo epa mas tu tá deixando entrar a força vital tô tá vendo isso aqui ó por aqui dá pra entrar oxigênio o Pasteur sabia na verdade que bem aqui nessa curvatura aqui desse gargalo que é na forma de pescoço de um cisne é servia como um filtro porque olha o vapor da água ia aqui ficava gotículas que retiam os micro-organismos bem aqui e o Pasteur ele explicou isso pra galera tanto é que ele explicou olha tá vendo aqui ó não aparece micro-organismo mas vai aparecer ele pegou deu um golpe pum um pequeno golpe e começou aqui depois de um certo tempo aparecer micro-organismo tá começou a aparecer micro-organismo tentando comprovar na verdade que não existe a geração espontânea diz a lenda que o Poché ele fez o mesmo experimento do Pasteur e nesse experimento ele fez em outro local fez a mesma coisa e aqui mesmo deixando aparecer o micro-organismo galera mas como eu te falei em prova quem foi que derrubou definitivamente a biogênese a geração espontânea de se cair foi o Luiz Pasteur o Pasteur ele descobriu também que se a gente fervesse determinados alimentos por um certo tempo claro que os dois tiveram grande contribuição por um determinado tempo e por uma determinada temperatura matava alguns micro-organismos tanto que ele fez isso no leite então hoje você vê muitos alimentos que são pasteurizados graças ao Luiz Pasteur então o Pasteur ele foi muito importante também na medicina ele estudou muitos micro-organismos então aqui a ciência ela está começando e a ciência ela está evoluindo galera eu espero que você tenha gostado dessa videoaula a gente falou muita coisa e faça depois o exercício não esquece se você está aqui é porque você vai longe você está até agora nesse vídeo você vai longe assista todas as aulas eu estou aguardando você na próxima aula beijão e até a próxima se você gostou dessa videoaula não esquece de deixar sua curtida ou qualquer comentário aqui embaixo não esquece também de pegar esse link e mandá-la no grupo da escola galera se você quer aula completa e uma plataforma bem organizada para você estudar basta entrar no Bill Explica aguardo você na próxima aula beijão para você